A CIDADE NO BRASIL Alô, bom dia! Vamos a isso! Olá! 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 Todos para o Estúdio 1. Bora! Vou fazer o que eu acho. Bora! Já vou ver! Bora! Bora! Diga-me onde é o Estúdio 1. Então, vem buscar. Seja bem-vinda, Laurinha. Seja bem-vinda à nossa casa, à nossa academia. Obrigada! Vamos! Aqui é o piano. Vamos ficar à piano. Não, não, não. Não, não. Não, não. Aqui temos o Estúdio 1. Ah, fantástico! Uau! Estão bem aqui. Vai lá chamar o resto do pessoal para começarmos. Pessoal! Para começarmos. É para trazer os coisos? Se calhar é a mesma. Ah, os coisos feitos. Estão na cozinha, sim. Traz os coisos... Puta! Traz os coisos. Pá! Every boy. Every boy não há outros coisos que a veram. É um vídeo lá, isto também. Tipo... Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Ringuem as costas, tipo, a volta de uma balançada. Mas está aqui bem. É ótimo. Para ficar em forma. Para não ficar em... E o resto do pessoal está onde? O César está lá em cima. Fui à casa de banho. Fazer uma coisa que ninguém pode fazer por ele. Ok. E a Inês também. César e a Inês! Bora! É aqui? Não. É aqui nesta. É nesta. É nesta. É nesta. Essa não dá. Não temos a chave dessa. Não dá. Vamos. Ok. Quero que me ajude aqui com a aparelhagem. É ali daquele lado. Pronto. É só pôs play. O som depois... É mágico. Dizes... Alto! 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 Não é preciso pôr play. Não, pôr play tens de pôr. Tem de pôr. Não fazem tudo ainda. Ainda não. Veste é um pôr cada um, não é? Não. Não. Alto! 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 Alto!